Bom dia a todos do Facebook, das redes sociais A gente está aqui no mercado público de Itarema Onde várias pessoas utilizam o mercado público E a gente vai mostrar para vocês aqui O absurdo que está acontecendo com esse pessoal que frequenta o mercado público de Itarema O mercado público é tradicional É um mercado tradicional Você vê aqui Olha aí o teto Você vê aí o teto Teto do mercado público Esse é o teto E quando chove, quando chove aqui É dificulta para as pessoas passarem Então a gente pede o gestor público que venha consertar o mercado público Que é um mercado tradicional Onde as pessoas vêm fazer suas compras Onde a gente vê vários movimentos E está aí o absurdo Está aí o absurdo O descarto Aí você vê novamente o teto cheio de buraco O teto está cheio de buraco E a gente pede o poder público que venha consertar o mercado público de Itarema Que é onde a população participe E que venha ajeitar Venha consertar Porque o prefeito é o direito do povo O povo tem que cobrar mesmo A gente tem que cobrar E bom dia a todos E compartilhe esse vídeo E aí Obrigado.